Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Mais uma vez, Rádio Novo Tempo. Satisfações. Hoje aqui, uma entrevista exclusiva para a Rádio Novo Tempo. Pastor Zé Baradão. Pastor, boa noite. Palavra de atuação da Rádio Novo Tempo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Pastor, e sim, você vê agora esse lançamento, vendo que o seu CD são bem as unção. O Benção do Senhor, letras bacanas, São Paulo do Lúcio A. A Rádio Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo, seu sucesso. Estou muito feliz. Estou muito feliz com o lançamento, porque agora o CD, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu com a Rádio Novo Tempo. O projeto é a realização de Deus, que é o que eu já tinha colocado no meu coração. E graças a Deus, o que aconteceu, o meu projeto para depois vir a Rádio Novo Tempo. Lembrando que eu posso, assim, então falar assim, que a artista Láguinha, o seu ministério, faz parte dessa história de adoração. Hoje, a adoração no Brasil está sendo uma coisa extravagante, através do Ministério do Láguinha, através da Láguinha, que é expandido. E eu quero mesmo parabenizar, através da sua família, que é uma bênção para o Brasil. Eu acreditei que, ao almoçar, já lhe ação, as pessoas do mundo inteiro vêm para o Brasil, para receber a palavra do Brasil. Isso é um chamado, isso é uma bênção. Deus escolheu, Deus quis fazer isso no Brasil. E a gente tem que assumir essa ideia de adoração, e dar uma possibilidade. Esse CDC, o seu lançamento, o seu CD, pela fé, as suas letras, o governo de Pedição, o que foi que o senhor conduz, o senhor, a escrever as letras e suas mãos nas músicas. Os coordenadores, o seu CDB. Eu sou pastor uma coisa já há nove anos, eu sou pastor a Laura, aσειorafalca, essas músicas são narradas nas pregações mesmo, a gente vai preparando as mensagens, e as músicas vão nascendo junto com essa preparação. É a junção da palavra e do senhor. E acaba que a gente vai percebendo a igreja, sendo edificada por essas músicas, porque não registrava-se. Amém. Pastor André, lembrando que os ouvintes aqui de São Paulo, da Rádio Opa X, da O Novo Tempo, das Artes Produções, pede muito de seu sucesso. Porque esse sucesso é o final. Mas eu não sei não. Não sei. Não sei o que eu faço. Eu tenho um objetivo. Porque é total coração de Deus, o primeiro charme. E também trocar a vida das pessoas. A vida não é fácil, ainda é muito difícil. A gente tem muita, muita, muita atenção. Mas nós temos fé. Nós temos o Espírito Santo de nós. Ele que nos guia na verdade, moda a nossa vida. E é maravilhoso. Aquele de Deus a bênção de criar, como eu posso dizer, criar caminhos de adoração, de libertação, de salvação. Pastor André, eu fico muito feliz. Para mim, está sendo uma honra estar fechando com o Senhor. Já fui na sua igreja, lá no Império dos Vontos. Fiquei com a bênção de Deus. Que o Senhor venha abençoar o seu ministério, a sua família. E que a gente soube, assim, um toque para os nossos ouvintes da Rádio Novo Templo? Deus abençoe todo mundo. Obrigado, Rádio Novo Templo. Muito obrigado por vocês tocarem as nossas canções, fazerem dessa rádio um instrumento mesmo de evangelizar-se de altação. Que o Senhor nos abençoe muito. E essa rádio cresça cada vez mais. É isso aí que você viu aí, não se liga para o pastor André. Com a bênção, o homem de Deus cheio do Espírito Santo.